Olá pessoal, espero que estejam todos bem e hoje para você que gosta daquela bijuteria super em alta em tons rústicos e materiais que misturam o rústico com o chique chegou a sua vez a gente vai fazer um cordão super fácil mas que vende muito por se tratar de algo básico com poucos elementos e que combina com todas as roupas a gente vai precisar de um cordão de fimo, tulipinha, linha de nylon e essas pastilhas de madeira que se você não achar pastilha pode ser qualquer outra três tamanhos de bola e por aí vai vamos começar então colocando aqui poderia ser uma bolinha pequenininha para travar o buraco da madeira mas eu escolhi a tulipa você vai enfiar uma ponta do nylon numa extremidade do furinho e outra ponta no outro lembrando que a tulipa tem que ser assim toda vazadinha e em seguida unindo as duas pontas vamos colocar então do maior para o menor usando três tamanhos aqui dessa pastilha de madeira e modelando a tulipinha ali em volta dela após passar então o nylon dobrado pelos três tamanhos seja de pastilha seja de bola seja de resina do que vocês encontrarem vamos utilizar o terminal chamado de tips que é essa ostrinha aqui que tem um que tem um lugarzinho ali no meio para você enfiar as duas pontas do nylon fazer os nozinhos lá dentro né e depois fechar e ela já tem uma saidinha para a gente pendurar a argola ou canequinha e aí E ficou daquele jeitinho então ali o nosso pingente. Agora vamos para o cordão, que nesse caso aqui é um fio de fimo, que é essa rondelinha emborrachada. Mas vocês podem fazer de qualquer tipo de miçanga, ou utilizar um couro grosso, ou alguma outra coisa, quem não quiser usar esses disquinhos de fimo. Existem também alguns disquinhos a peso que vocês podem comprar. Eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, um acesso para vocês adquirirem materiais. E nessa hora aqui, como eu tenho pouco nylon, porque esse cordão de fimo já vem num fio de nylon e sobra pouco. Não dá para a gente ficar dando nó, então eu pego o terminal quadradinho dessa vez, passo o nylon em volta da cabecinha do terminal, depois volto lá para dentro, então fecho. E ele fica assim, ó. Gosto de queimar a pontinha, ó. Aí ele vai ficar assim, a gente vai fazer dos dois lados, ó. Fica desse jeitinho, já pronto para receber a argolinha. E quando ele é fabricado, né, para revender as importadoras, põe nesse fiozinho de nylon, né. Às vezes já vem importado com esse fio, e eles travam as duas pontas, enfiando ali nos três últimos disquinhos, né. Aí você tira esse alinho, puxa o nylon, que eles colocam para travar, né, como eu fiz aqui. E vamos, então, colocar o outro terminal. E vamos, então, colocar o outro lado. E como eu prometi para vocês, que a dica de hoje da biju é super fácil, colocamos, então, uma argolinha de cada lado. Se você for usar o cordão curtinho, você já pode, nesse momento aqui, colocar um fechinho lagosta. Mas eu vou agora mostrar para vocês o pulo do gato que a gente sempre faz para esconder as gambiarras. Nesse caso aqui, eu peguei a argolinha, passei uma cabocinha por dentro dela, colei com a cola instantânea, e agora a gente vai modelar essa argolinha até ela ficar oval e bem pequenininha. Só que não saia daí, porque eu vou mostrar outra técnica usando contrapino daqui a pouquinho. E agora, eu vou mostrar outra técnica. E então, a gente precisa de um tubinho de alumínio. Pois é, esse tubinho de alumínio eu vou deixar aqui para vocês, aqui abaixo, no primeiro comentário. Ele é um coringa para a gente esconder as nossas gambiarras. E a segunda técnica é com o contrapino. Você vai pegar a alcinha dele, passar no terminal, cortar, né? Poderia ser também um pedacinho de arame de alumínio, né? Vira outra pontinha e vai proceder da mesma forma, colocando a camurcinha e colando. E depois, escondendo com o caninho de alumínio. O alumínio é bom que não fica preto. E depois, escondendo com o caninho de alumínio. E depois, escondendo com o caninho de alumínio. Dois lados, chegou a vez do pingente, que estava ansioso ali para ser pendurado no nosso colar. Olha só que máximo! Feche bem esse alinho, hein? Porque o nylon pode passar na abertura dele. Feche bem. Se preciso for, dobre o elo bem apertadinho para não escapar. E agora, hein? O acabamento. Você pode sugerir à sua cliente que dê um lacinho assim, se ela quiser usar bem curtinho. Ou se ela preferir mais alongado, ela pode dar o lacinho mais lá para cima. E claro que nós vamos colocar outro acabamento aqui. Mas quem preferir, basta apenas dar um nozinho. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não deixe de olhar aqui no cantinho embaixo do vídeo do lado direito. Se você está inscrito, se o sininho está ativado e quem sabe eu consigo arrancar do seu dedinho hoje aquele joinha, hein? Logo aqui abaixo, do lado esquerdo do vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo, ficando aqui com mais essa diquinha de duas opções para acabar o cordão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho